O RTV vem cá, gente. Um homem tinha diversas passagens pela polícia. Ele é encontrado morto no meio de uma mata aqui em Curitiba, na região do Butiatuvinha. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. Pra quem é de fora, onde fica o Butiatuvinha? Perto do Santa Felicidade, aqui em Curitiba. E normalmente é assim, né, gente? Na hora do acerto de contas, não tem lugar, não tem horário, não tem absolutamente nada. Os bandidos vão e fazem. Põe no ar. Moradores ouviram tiros, mas ninguém teve a coragem de sair de casa para ver o que tinha acontecido. Nossa equipe apurou que a vítima morava bem próximo daqui. Apenas a ponte que divide as duas cidades, a capital paranaense e Campo Magro. Descobrimos também que o rapaz vendia drogas na região e que estava sendo ameaçado de morte. Nós verificamos que é uma vítima atingida por disparos de arma de fogo, com uma bolsa de colostomia. É anexa, inclusive, ao abdômen. Anderson Rodrigo Santos, que era conhecido na região pela alcunha de macaco, seria o nome do rapaz. A vítima tinha passagens pela polícia. Em 2017, ele tinha praticado atos obscenos contra uma jovem no meio da rua e acabou preso. Exatamente neste ponto é que a vítima estava caída. O que chama a atenção da polícia é que ela estaria sem tênis. Então, a possibilidade é de que esse rapaz teria sido morto em outro lugar, com dois disparos de arma de fogo na região do peito. E ainda havia outros detalhes que chamaram a atenção da polícia. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A delegada responsável conta com denúncias anônimas que possam ajudar a apontar quem foram os assassinos de Anderson. Pedimos ajuda à população para que denuncie de forma totalmente anônima no 0800 643 1121, ou mesmo que venha até esta unidade policial e converse aqui com a equipe policial, né, sobre mais esse homicídio em Curitiba. Obrigado.